Salve, salve rapaziada, Jota Quest na área, queria fazer um convite especial, lançamento da faixa Volta por Cima, MV Bill e Jota Quest. Cara, foi um prazer enorme quando a gente teve essa grata surpresa, o beat com o MV Bill cantando, a letra super legal. Uma novidade, um feat inédito, essa parceria bacana com esse que é um dos melhores caras do rap brasileiro. Essa música é muito legal. Ela fala de superação, de motivação pra viver, pra seja qual for o tipo de problema que você esteja passando, é uma música que te joga pra cima pra cair pra dentro da luta, cair pra dentro da vida. Volta por Cima, se liga. Confere!